Um morador de rua fica no mesmo lugar por 3 anos, até que tem sua vida completamente mudada por uma mulher. Uma garotinha de 6 anos escreve uma carta para seu pai que já faleceu e tem uma surpresa enorme. Esses são alguns casos que veremos hoje, então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conheça essas incríveis histórias. Bora pra lista! Uma carta especial Essa menina mandou uma carta para o pai dela no céu, alguns dias depois ela recebeu uma resposta. Com certeza o vínculo entre pais e filho é um dos mais fortes, se não o mais forte de todos. Afinal, desde que seus filhos nascem, a maior preocupação dos pais é o bem-estar e felicidade deles. E da mesma forma, para os filhos, os pais são realmente um presente, pois são pessoas com as quais eles podem contar o tempo todo. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem o privilégio de poder contar com a ajuda de seu pai. Um exemplo disso é a garotinha Holly Morgan, de apenas 6 anos. Seu pai era um veterano do exército que acabou falecendo por causa de uma pneumonia em junho de 2018. Para qualquer pessoa, perder um familiar é uma situação muito ruim, principalmente quando acontece por causa de alguma doença, pois você vê a pessoa que tanto ama perder a vida aos poucos e de uma forma dolorosa. Agora, imagine para uma criança como Holly, que vivia grudada com seu pai. Com certeza deve ter sido uma situação terrível. Mesmo sendo bem jovem, Holly entendia tudo o que tinha acontecido com seu pai. Apesar disso, ela se recusou a excluir ele de sua vida. E assim, decidiu que sempre se lembraria dele nos momentos mais importantes. Por exemplo, como sua mãe havia dito que ele estava no céu, Holly logo pensou em como dar um ótimo presente de Natal para o seu pai. Ele era um torcedor fanático de um time de futebol, o Liverpool. E por isso, ela resolveu dar a ele um presente que o lembrasse de seu time favorito, onde quer que ele estivesse. Assim, no dia do Natal, ela soltou no ar um balão com as cores desse time, esperando que ele subisse até alcançar os céus e chegasse ao seu pai. E não foi diferente no dia do aniversário dele. Holly decidiu fazer mais um presente para seu pai. Mas nessa ocasião, ela mal podia imaginar a surpresa que teria. O presente que ela escolheu dessa vez, seria enviar uma carta diretamente para seu pai. Por isso, ela escreveu com todo carinho e amor e a levou até os correios com o seguinte endereço. Para o papai no céu. Quando o agente do correio viu a carta, ele ficou completamente comovido com aquela garotinha e decidiu fazer uma boa ação por ela. Ele a disse que precisava de um carimbo especial, pois aquela carta estava indo para o céu. E pediu que Holly colocasse o endereço dela no verso, para que eles pudessem a informar de que tudo tinha dado certo. Alguns dias depois, ela e sua mãe receberam uma carta. Uma resposta dos correios, dizendo que tudo tinha dado certo e que a carta tinha chegado ao seu pai, depois de evitar algumas estrelas e outros objetos galácticos. De acordo com a mãe de Holly, isso deu a ela uma força a mais para superar a tragédia de perder um pai. Realmente, uma simples ação como essa pode fazer verdadeiros milagres na vida de algumas pessoas. Médico gravado no ato Uma mãe viu o que o médico estava fazendo com as suas filhas e resolveu gravar. Nenhum de nós gosta de ir ao hospital, principalmente porque na maioria das vezes, isso significa que estamos doentes. Mas não tem como escapar. Todos nós, uma vez ou outra, temos que ir a algum hospital. E embora existam vários adultos que morrem de medo de ir ao médico, quem mais sofre com isso são as crianças. Pois mesmo as que não têm medo, geralmente são impacientes e odeiam ficar esperando. Principalmente em um hospital, onde não tem nada que chame a atenção delas. Bom, isso é o que geralmente acontece. Porém, uma mãe presenciou algo totalmente diferente quando levou suas filhas a um hospital. Na verdade, o que um médico fez com elas é algo que com certeza nunca se esquecerão. Em agosto de 2017, uma mãe tinha que levar uma de suas três filhas ao médico, pois ela não estava se sentindo muito bem. E como não tinha ninguém para cuidar de suas outras filhas, ela resolveu as levar também. Depois de ser examinada, descobriram que a menina estava com uma infecção de garganta. E claro que, por não estar se sentindo bem, ela obviamente estava triste. Assim como as outras duas crianças que também estavam tristes e entediadas. Quando um doutor chamado Matthew viu as garotinhas abatidas por estarem no hospital, ele resolveu fazer algo completamente surpreendente. Sem perceber que estava sendo filmado, ele colocou uma música para tocar e começou a dançar, pedindo que as garotinhas o acompanhassem. Ali mesmo, no meio do hospital. E claro que elas também começaram a dançar. Mostrando seus melhores passos, o que terminou em várias risadas e com certeza transformou aquela chata visita ao hospital em algo muito divertido. A mãe das meninas, quando chegou em casa, resolveu postar o vídeo em suas redes sociais, o que rapidamente fez muito sucesso. Várias pessoas na internet foram tocadas pela boa atitude daquele médico, que rapidamente conseguiu milhões de visualizações em seu vídeo. Na verdade, esse vídeo fez tanto sucesso, que até mesmo chamou a atenção de pessoas famosas, como uma apresentadora chamada Ellen DeGeneres, que compartilhou o vídeo com seus milhões de seguidores. Realmente, quando estamos com alguém otimista e alegre, qualquer lugar chato se torna legal. Morador de rua surpreende a todos. Esse morador de rua ficou no mesmo lugar por 3 anos, até que uma mulher mudou completamente a sua vida. Geralmente, passamos por várias pessoas todos os dias. Às vezes, na verdade, vemos as mesmas pessoas em lugares como no ônibus, no prédio ou na escola que você frequenta. E embora a gente sempre as veja, geralmente não sabemos nada sobre elas. Era exatamente isso que acontecia com quem passava em uma esquina em Webster, no Texas, pois todos os dias, durante 3 anos, fazendo frio ou sol, um morador de rua estava lá. E embora várias pessoas até comentassem que algo devia ser feito, nenhuma delas sequer tinha perguntado o nome daquele misterioso morador de rua. Até que uma mulher chamada Ginger Sprouse resolveu fazer algo a respeito. Em um determinado dia, ao ver aquele homem parado naquela mesma esquina, ela resolveu conversar com ele. Mal sabia ela que iria se surpreender com o que ouviria. Ginger descobriu que esse morador de rua se chamava Victor Hilbert e tinha 32 anos de idade. Além disso, também descobriu que aquele homem sofria de uma doença mental. Porém, ao perguntar por que ele ficava parado ali todos os dias, ela descobriu algo que mudaria a vida dos dois para sempre. Victor a contou que ele tinha sido abandonado por sua mãe há exatos 3 anos e que o último lugar que tinha visto ela era naquela esquina. Mas depois desse dia, ninguém mais a viu e por isso Victor esperava dia e noite, na chuva ou no sol, a volta de sua mãe. Ginger ficou chocada com o que ouviu. Afinal de contas, aquele homem não estava lá apenas por não ter onde morar. Na verdade, ele era alguém que tinha sido abandonado e precisava de ajuda. Por isso, ela e seu marido resolveram fazer algo para ajudá-lo. Como estava perto do inverno, que é extremamente gelado por lá, eles disseram a Victor que ele podia ir até sua casa sempre que precisasse de comida e de um lugar para fugir do frio, o que com certeza já o ajudaria muito. Porém, a bondade daqueles dois não iria parar por aí. Depois de algum tempo, eles o levaram ao médico, onde Victor fez diversos exames e iniciou um tratamento psicológico. Além disso, Ginger e seu marido eram donos de um restaurante e deram também a Victor um emprego que o permitiria cuidar de si mesmo. Com certeza, aquele casal mudou a vida de Victor completamente para melhor, mas a principal ajuda ainda estava por vir. Ginger resolveu documentar tudo o que estava fazendo com Victor por meio de suas redes sociais. Assim, ela criou uma página no Facebook que continha tudo o que eles faziam por ele, além de, claro, sua comovente história. A página começou a se tornar um sucesso local e logo várias pessoas que simplesmente ignoravam Victor, quando ele morava nas ruas, agora estavam à procura dele para doar roupas e alimentos, além de dinheiro para o ajudar em seu tratamento. À medida que a história foi ficando famosa em todos os Estados Unidos, ela chegou em um parente de Victor, um de seus tios que, quando descobriu o que tinha acontecido, foi direto à cidade de Webster para se encontrar com ele. Depois de algum tempo, esse tio também ajudou Victor a se reencontrar com sua mãe. Essa história nos mostra que, às vezes, basta uma pessoa amigável e comprometida, como Ginger e seu marido, para iniciar uma incrível e alegre história de superação. Na tela está um vídeo bem legal. Essa mãe adotou dois filhos. Meses depois, ela descobriu quem eles eram de verdade. Clique no vídeo e conheça essa incrível história.